Trocar de assunto, por que quarta-feira é dia de feira aqui no nosso programa? Então a gente vai direto lá na feira Ambrosina, que é na Vila Mariana, né? Chamar a repórter Tássia Sena, que traz as informações dos produtos que estão com os preços mais baratos. Que é assim que a gente gosta. Bom dia, Tássia! Exatamente, bom dia Marise, bom dia a todos. Teve a sopinha agora e hoje a gente vai trazer exatamente opções pra dona de casa comprar e economizar principalmente. Hoje a gente vai falar especificamente só de preço, viu Marise? E a gente começa exatamente com uma opção que é o grande amigo da dona de casa essa semana, que é o tomate. A gente vai mostrar aqui essa opção menorzinha aqui, é o tomate pequeno, tá pequenininho, é aquele tomate mais machucadinho, sabe Marise, que a dona de casa gosta de usar rapidinho pra encorpar um pouquinho o molho. Esse aqui tá saindo a R$3. E todas as opções de tomate que a gente vai mostrar agora, Mar, é o tomate italiano, que é aquele exatamente específico pra fazer molho, que o pessoal gosta mais. Então esse aqui, ó, um pouco mais madurinho, um pouco mais verdinho, perdão, que é aquele que você pode comprar hoje, esperar um pouquinho mais pra usar, tá saindo a R$4 o quilo. Esse um pouquinho maior, Marise, ó, vou até mostrar a diferença, olha a diferença de tamanho. Tá vendo? Esse aqui foi o que a gente mostrou, esse menor, é o madurinho, é o verdinho, que tá R$4 o quilo. Esse, olha como tá bonito, ele tá R$6 o quilo, Marise. Então vale aproveitar, viu, porque o tomate dos últimos meses tava bem caro. A gente tem esse outro tamanho aqui, ó, parece que é igual, mas não é não. Eu vou mostrar pra vocês, ai, até caiu um aqui. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, olha aqui. A gente tem esse daqui, que tá bem maior, olha a diferença. Esse daqui tá grande, com esse outro que eu acabei de mostrar, olha que pequeno. Tá vendo a diferença? Esse daqui, ó, que eu mostrei, que tá R$6 e um pouquinho maior, tá R$7 o quilo desse tomate italiano. Na sequência, a gente vai mostrar uma curiosidade pra quem tá em casa, Marise. De repente, o pessoal que tá acostumado a fazer compra em supermercados, se compra tudo já pronto, principalmente enlatado, a gente tá mostrando aqui ervilha fresca. Essa daqui é ervilha mesmo, não que a de lata seja de mentira, mas essa aqui é a natural mesmo, a fresca. Olha como ela é grande, como ela é bonita. Aqui tá saindo R$5 a bandeja. Olha aqui do ladinho, a Ana vai mostrar pra gente. Então, de repente, vale também fazer da mesma forma que a outra enlatada é cozida. A gente compra a bandejinha e dá pra fazer cozida. Aqui do ladinho, a gente tem o saquinho de vagem. Olha, o Atos até mudou o preço aqui pra gente, ó. A vagem, ó, é o saquinho normal, tá saindo R$20 o quilo, mas esse saquinho aqui é R$4. R$4. Então, tá meio carinho, hein? A gente tem que pesquisar se vale ou não vale. Esse, a vagem do saquinho tá saindo a R$4 e o quilo a R$20. Mas o grande vilão essa semana, Marise, é o pimentão. Na verdade, os pimentões, porque são os três tipos. A gente vai mostrar aqui, ó, todas as opções estão saindo a R$2 o quilo ou R$4 a bacia. E por que que tá caro? Porque não é safra de pimentão agora. Então, olha a diferença. Aqui a gente vai mostrar, ó, tá vendo? Tá R$4 dessa bacia, mas só tem um. Então, o pimentão vermelho, uma unidade, R$4. O amarelo tem duas unidades aqui do ladinho, mas olha como eles são pequenos, Marise. Então, é o grande vilão da feira essa semana, o pimentão. Já o verde, não. O verde tá com o tamanho basicamente normal. Tá um pouquinho pequeno, mas tá normal. E são três unidades também a R$4. Aqui do lado, a gente vai mostrar um pouquinho das opções de frutas. A feira tá um pouquinho cheia, a dona de casa fazendo compra. A gente vai falar um pouquinho de fruta. Então, se o pimentão tá caro essa semana, do lado das frutas, o morango ajuda bastante. Quem quiser aproveitar até o friozinho e engordar um pouquinho, fazer aquela receitinha de fundi ou leite condensado. Ou, principalmente, a fruta in natura. Aqui, a bandeja tá saindo a R$4. Essa bandeja aqui, que o pessoal gosta de rechear bolo, comer, fazer várias receitas. Essa daqui, ó. E tá bonito, ó. Tem um outro verdinho, mas olha como eles são bonitos. Não tão tão pequenos, não, viu, Marise. Aqui tá saindo a R$4 a bandeja do morango. Aqui na sequência, a gente tem também, ó. Então, a gente tem frutas bonitas. A gente tem melancia, abacaxi pérola. O pérola tá saindo um preço normal, viu. Não tá nem caro, nem barato. É o preço que a gente costuma dar mesmo em todas as feiras aqui de São Paulo. R$5. É um preço bom. Dá pra dona de casa aproveitar o pérola, que é aquele que o pessoal fala que é o super docinho. Mas aqui na sequência, a gente tem sabe o quê? Abacate. O abacate tá um pouquinho mais caro, viu. A gente sempre fala do abacate. Tá R$5 a unidade do abacate, Marise. Tá bem caro. E olha como a Ana tá mostrando. Tá pequeno. Olha a minha mão aqui do lado, ó. Tá pequeno o abacate. Não é aquele abacatão, não, por R$5. Tá caro. Mas, pra gente não terminar falando só sobre o que está caro, a gente vai falar sobre laranja. Laranja é o preço bom essa semana de frutas aqui na feira da Vila Mariana. Então, a gente tem laranja pera. Tá saindo a R$4 a dúzia. E o verante sempre brinca falando que é aquela laranja mais docinha. Ele até coloca aqui no preço que tá super doce. A laranja do Rio, a laranja pera do Rio, super doce. R$4 a dúzia, Marise. Mas antes da gente terminar, então a gente deu um pouquinho do preço pra dona de casa economizar essa semana. Mas antes, a gente vai fazer um agradecimento e até uma homenagem rapidinha aqui pra gente. Porque na próxima sexta-feira, dia 25, é o dia do feirante. Toda quarta-feira a gente tem essa entrada ao vivo aqui, falando dos preços na feira. E sem o feirante, não tem como fazer. Então, a gente sempre bate o papo. Às vezes o feirante não aparece, mas o seu Jorge sempre aparece. Sempre que a gente vem aqui, mesmo que a gente não grave na barraca do seu Jorge, a gente passa lá pra dar bom dia. Porque ele sempre faz parte aqui do programa, né, seu Jorge? Primeiro, parabéns. Obrigada por sempre participar com a gente. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado pela homenagem a respeito do dia do feirante, que é dia 25. O que puder fazer propaganda pra gente é uma bênção. Muito obrigado mesmo de coração. Mas pra quem não entende, de repente, quem tá em casa e só conversa rapidinho, passa na feira, ou quem não tem tempo de ir na feira, qual que é a importância do feirante de ir lá escolher as frutas, os legumes, as verduras, no caso do senhor lá da barraca, e escolher tudo fresquinho. Qual que é a importância dessa profissão pro dia a dia? E tudo. Gostar do que faz. Amar e respeitar o cliente, que é muito importante, principalmente no dia de hoje, no comércio ou na praça. Então você tem que gostar realmente do que faz. E os obstáculos tem. Tem os obstáculos. Chuva, frio, calor. Enfim, faz parte da dificuldade. Acordar cedo também. Tudo faz parte da dificuldade. Mas é gostoso. Você precisa gostar do que tá fazendo. Tem que amar e respeitar, principalmente, o cliente. E não tem nem dúvida que ele realmente gosta, porque ele já tá há 43 anos como feirante, Marisa. Então, é muito tempo, né? O senhor comentou de algumas dificuldades, mas gosta mesmo. Com amor, com carinho. Não tem dificuldade. Tem amor, tem carinho no trabalho, a respeito do trabalho. E tem até aquela... A compreensão, a compreensão das clientes e a amizade que a gente cria com as clientes, com a zona de casa, é fora de comum. Quando a gente falta, ela se liga. Pra gente, conforme o motivo que faltou, quando o carro quebra ou qualquer coisa, né? Mas nós estamos aí. E obrigado de coração mesmo pelo programa, pela reportagem que vocês estão fazendo pra gente. É muito importante. Obrigado, Gazeta. Muito obrigada. A gente que agradece. Parabéns, antecipado, né? Mas a gente que agradece, seu Jorge. Obrigado. Assim como o seu Jorge aqui com a gente, todos os feirantes. Então, a gente antecipa essa pequena homenagem que a gente faz agora ao vivo. Mas também agradecendo sempre a parceria. Todas as feiras que a gente vai também, na Pompeia, no Brás, na Moca. A gente vai em várias feiras, toda quarta-feira. Então, agradecer todos os feirantes que participam e ajudam a gente pra trazer realmente notícia fresquinha, fresquinha, preço bom e também avisada na de casa também, o que tá caro e o que não tá valendo a pena durante a semana. Então, parabéns a todos os feirantes, Marise. Tássia, parabéns. Obrigada pelas dicas que você trouxe. E um beijo pro seu Jorge, um querido. Aliás, todos os feirantes, vocês são muito importantes pra gente. A gente admira demais o trabalho de vocês. O que seria de nós sem vocês? Eu acho que todo o serviço que a gente tem na sociedade é muito válido. A gente precisa dessa distribuição, dessa diversidade. Senão, não existe uma sociedade, né? E que programa enorme é ir à feira, né? Exatamente. Eu lembro, é a memória afetiva que eu tenho com a minha avó, assim. Dona Antônia, um beijo pra senhora. Fico morrendo de saudade de minha avó que mora lá em Atibaia. Ah, que beijão pra ela. Eu ia toda sexta-feira com ela na feira, gente. É um programado. É muito gostoso. Aliás, essa feira que a gente mostrou pra vocês, quem quiser dar um pulinho lá agora, é a Feira Ambrosina, como a gente já falou. É na rua Essa de Queiroz, Vila Mariana, tá? Essa de Queiroz, Vila Mariana e um beijão pra todo mundo, todos os envolvidos, o produtor. Enfim, foi muito legal as dicas. É bom que a gente já fica calçado, chega na feira e já compra o produto certo. Sem erro nenhum. A gente já sabe quais são os preços. Exatamente.